E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Eu peço que você que tá chegando no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, estamos perto de bater 90 mil inscritos, então bora ajudar. E deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo também, ativem o sininho da notificação, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. Então, as minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, tá? Me sigam lá e agora solta a vinheta, bora pro vídeo, bora pras informações do Palmeiras de hoje. E estamos aqui para mais um vídeo sem contratações, mas com mais uma saída, né? Então vamos falar dessa saída, só lembrando, gente, que tá rolando a vaquinha ainda, tá? É o primeiro link aqui da descrição, você que já ajudou, muito obrigado, você que ainda vai ajudar, já fica o meu agradecimento aí, beleza? Então, eu quero começar falando sobre a saída desse jogador, tá? Vamos direto ao ponto mesmo, que é a saída do Matheus Fernandes. Se eu não me engano, semana passada eu noticiei aqui no canal que o Matheus Fernandes tinha recebido uma proposta do Barcelona equivalente a 6 milhões de euros, equivalente aí a 27 milhões de reais. E o Palmeiras, de início, não aceitou, eu até citei aqui no vídeo, falei, que pra mim essa proposta era pouca, porque é um jovem, os últimos jogos que ele entrou como titular, pra mim, ele jogou muito bem. Então, eu, na minha opinião, ele tinha muito a agregar ainda ao elenco do Palmeiras e por esse valor não deveria ser vendido. Tá, vamos lá. Ontem eu gravei um vídeo aqui e falei que o Matheus Fernandes, né, estava jogando ao lado do Bruno Henrique nos treinamentos, que possivelmente até hoje ele iria atuar aí na Florida Cup ao lado do Bruno Henrique, porque o Felipe Melo iria pra zaga, mas tudo já mudou, o treino que teve à tarde, ele não participou e o Patrick, que estava no lugar do Matheus Fernandes, porque parece que ele já está arrumando as malinhas que vai embora mesmo para o Barcelona, gente. Então, o que aconteceu com essa proposta aí? Uns dizem que esse valor, no momento, é de 11 milhões de euros, equivalente a quase 50 milhões de reais. Outros dizem que é 45 milhões de reais. Não sabemos ao certo qual seria esse valor, só sabemos que é mais do que ele já tinha oferecido no começo, que era 6 milhões de euros, tá? Por esse valor, é um valor tentador. Nós sabemos que o Matheus Fernandes tem um potencial muito grande. Como eu já falei em outros vídeos, vou reforçar, dizendo que ele é jovem e que os últimos jogos que ele entrou de titular me mostrou ser um ótimo volante, porque ele é rápido, tem uma passada longa, também uma marcação muito forte, né? Então, é por isso que o Barcelona está querendo contratar esse jogador, né? Então, pelo que tudo indica, ele já vai arrumar as malas e já vai embora para o Barcelona. O Palmeiras já liberou o jogador, só faltam alguns detalhes. Então, o Matheus Fernandes provavelmente não vai fazer parte mais do elenco do Palmeiras. Eu quero saber a opinião de você, torcedor, se você ficou feliz. Quando eu trouxe o assunto aqui para o canal, que o Barcelona queria contratar o Matheus Fernandes, eu vi o pessoal dizendo aqui nos comentários que achava que era pouco, que o Matheus Fernandes não deveria ir embora. E agora, por esse valor, torcedor, você acha que foi bom o negócio? O Palmeiras saiu ganhando? Que nós temos outros volantes aí, que está tudo certo? Qual é a opinião de vocês? Eu quero que vocês deixem a opinião aqui. Eu só queria atualizar mesmo vocês sobre essa negociação aí com esse jogador, beleza? Então, falando já sobre a Flórida Cup, eu também trouxe aqui dizendo ontem que a possível escalação do Palmeiras seria com o Verão Dudu e Luiz Adriano, mas parece que o Luxemburgo já mudou e talvez vai ser Dudu, Rafael Veiga e Luiz Adriano, tá, gente? No meio aí com o Lucas Lima, tá? Vocês sabem que o Scarpa está com o futuro indefinido ainda no Palmeiras. tem a negociação lá com Armeria, Almeria, né, gente? Vocês falaram pra mim, Cássia, não é Almeria, é Almeria, tá bom, gente? Ó, Almeria. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, o Scarpa ainda pode ser negociado, mas eu trouxe a informação também que o Luxemburgo pediu que ele ficasse, mas a proposta do Almeria era muito grande, talvez ele vá embora, mas por enquanto ainda permanece no Palmeiras, está em negociação. E o Vitor Luiz, que eu tinha trazido a informação também que poderia ser negociado com o Atlético Mineiro, não vai ser mais e permanece no elenco do Palmeiras aí em 2020, tá bom? Então, o Vitor Luiz fica com a gente. Também pode acontecer uma troca, tá, gente? Já trouxe a informação também que o Palmeiras tinha interesse no Reruela, o Reruela, o Zé Ruela, né? Então, o Palmeiras tinha interesse e pode haver uma troca, porque o Barros deu uma entrevista pra uma rádio dizendo que estava conversando com o dirigente do Cruzeiro, que poderia sair essa negociação e poderia ter trocas de jogadores. Nós temos aí o Deverson, nós temos o Jean, que também não vai fazer parte do elenco em 2020, o Palmeiras já falou que ele pode ser negociado. Nós temos o Guerra, dá pra fazer uma troca. Acho muito difícil essa troca acontecer com o Deverson, né? O Deverson que eu não consigo trazer essa informação, ainda que é oficial, que ele salva o Palmeiras. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Mas pode acontecer uma troca, acho que seria justa a troca do Jean, guerra por esse jogador, esse jogador que em 2019, pra mim, foi um dos grandes nomes aí do Cruzeiro, um dos poucos que se salvaram no Cruzeiro, um ótimo lateral. E eu acho que seria muito bem-vindo ao Palmeiras, ainda mais se fosse por troca de jogadores, eu acho que seria algo positivo, beleza? Então, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre os assuntos que eu falei aqui, sobre a saída dos jogadores, a limpa, está sendo feita mesmo, contratações, por enquanto, estamos aí em silêncio, né? E qualquer nova informação, eu trago aqui pra vocês. Então, deixe o comentário de vocês, era um vídeo mesmo pra falar, pra atualizar vocês aí, sobre o mercado da bola. E bora assistir o Palmeiras hoje, vai ser às 10h30 da noite, mas vamos assistir com certeza, estou morrendo de saudade, não vou perder esse jogo, beleza? Então, o vídeo era esse, gente. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e avante palestra!